Quando Jesus expirou, o sol escureceu A terra deu um balanço, para meu descanso Jesus já morreu, só Ele salva Só Ele te dá um perdão Jesus virou-me das trevas E me deu eterna salvação Foi Judas escariotes, dos doze o traidor Vendeu o querido mestre, o meu amado Senhor Vendeu por trinta dinheiro Por sua grande ambição Comprou um campo de sangue A envergonhada nação Os malfeitores que estavam pendurados lá na cruz Estavam um de cada lado No meio estava Jesus Um braço e nova dizendo Salve a ti a nós também Tu, tu repreendeu Tu nem temes a Deus Virando os olhos para o mestre Disse com voz de clamor Quando entras em teu reino Lembras de mim, ó Senhor Jesus lhe respondeu Não vacilou em falar No paraíso comigo Hoje mesmo estarás Quando Jesus expirou O sol escureceu A terra deu um balanço Para meu descanso Jesus já morreu Amor de lá Amor de lá Amor de fired O sol escureceu E aí